Muito ruim, o cruzamento voltou com o Adilho, é agora Adilho, capricha, Zico, Andrade e o gol! Flamengo! Andrade! Andrade! O bolo se forma na colaboração e a galera explode no Maracanã. O Flamengo atertou desde os 14 quando conseguiu o primeiro e aos 25 minutos do segundo tempo. Está lá no placar do Maracanã. Flamengo 2, Andrade meia dúzia, São Paulo 2. Mexeu com o Formiga que está apontando para o Oscar os erros da defesa. Formiga bastante contrariado, mostrando para Getúlio erros de marcação do sistema defensivo do São Paulo.